A gente está com o Fernando Antunes. Fernando, obrigado por você topar esse papo. Eu que agradeço. O Fernando Antunes veio direto de Paris só para dar essa entrevista para a gente aqui na TV G Talks. Verdade, verdade. Na verdade, o Fernando foi um dos nossos palestrantes aqui, falou sobre NFT, sobre branding. E eu queria um pouco explorar essa questão do Web3 com você. A Marta Gabriel sentou aqui nessa cadeira, falou muito sobre essa nova era da Web3 como uma oportunidade para marcas, para profissionais e principalmente para agências. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão. Primeiro, quais são as oportunidades reais da Web3 para as marcas? Bom, eu acho que até para responder essa pergunta, vale a pena um pouco a gente contextualizar um pouco, desde que teve a revolução da informação e o início da internet, etc. Pessoas que de repente têm tantos cabelos brancos quanto eu e que já acessam a internet, já desde os idos dos anos 90, que passaram por toda a evolução das ferramentas e de serviços da internet, desde o seu princípio da Web1, aonde era uma Web muito mais transacional. Tinha, de um lado, pessoas que produziam conteúdo, do outro lado, pessoas que consumiam esse conteúdo, até chegar na fase 2 com os softwares e soluções de CMS, redes sociais, onde o usuário também cocriava o conteúdo, além de consumir o conteúdo. Mas sempre em toda essa fase da revolução, a informação era sempre tudo centrado na informação. A fase da Web3, a gente muda isso e o centro passa a ser o usuário, o consumidor, a pessoa, o ser humano. E isso acontece por uma série de fatores, não só em razão da própria inovação tecnológica, mas como também por uma necessidade social e de mercado. As preocupações cada vez maiores em relação à privacidade de dados, privacidade de informações, que se resultam, inclusive, na formação de novas leis, sendo aqui no Brasil, com a LGPD, na Europa, com a GDPR, na Califórnia, e várias outras que vão surgindo no mundo, que têm preocupação evidente com privacidade de dados, e sigilo de informações, e proteção aos dados das pessoas, a Web3 ajuda muito nesse processo, e fora o fato de que ela puxa um pouco lá da essência da internet, lá do seu início, de ser uma era de internet descentralizada, sem a necessidade de ter um ente verificador para se fazer tudo, seja... Ideia original, né? Exato. Ideia original da própria internet, sem a necessidade de ter esse ente de confiança inicial. A tecnologia blockchain, que está na base da Web3, ela permite isso com confiabilidade, com garantia, com segurança, etc. Então, eu acho que, nesse sentido, e olhando para essa evolução e da mudança de ser user-centric agora, onde que as marcas podem se aproveitar nisso? Ou seja, a Web3, com a tecnologia blockchain, que era a base disso tudo, como eu disse agora, ela traz a oportunidade de desenvolvimento de uma série de novos serviços, novos produtos, novas ferramentas, novas formas de lidar com seus clientes, consumidores, novas maneiras de você ter pontos de contato com a marca e, de uma maneira segura, transparente, respeitosa com o usuário, sem necessidade de estar se fazendo uma série de coisas. Outras coisas podem influenciar muito isso também. A gente está partindo para o próximo ano já, para a saída dos cookies de terceiros dos browsers. Isso vai dar uma mexida muito grande na área, especialmente, de publicidade digital. Então, eu acho que a ideia de usar a Web3, que pode até transparecer, está muito cedo, muito recente, etc. Mas, obviamente, como sempre, quem chega antes sai na frente, mas ela vem de uma maneira de você se relacionar com o seu cliente, se relacionar com o seu consumidor de uma maneira muito mais verdadeira, respeitosa e, inclusive, mais efetiva. Eu acho que essa seria a principal mensagem. E, óbvio, evidente, criação de novos produtos, novos serviços, nova forma de geração de receita, nova forma de monetização, novas formas de pontos de contato, especialmente com os nascidos a partir dos anos 2000. Que essa galera, ela já está muito mais inserida dentro desses contextos de metaversos, dentro dos contextos de ativos digitais, dentro dos contextos que são a base do que está dentro da Web3. E, daqui a pouquinho, essa turma dos anos 2000 já é o público consumidor em sua maioria, né? Exatamente. Daqui a pouquinho, eles já estão com 30 anos, 30 e poucos anos e está naquela faixa de público que mais consome. A gente tem um público muito forte aqui de agências também. Então, eu queria que você estendesse essa sua resposta. Quais são as oportunidades do Web3 para as agências? Como que elas vão conseguir monetizar nessa nova fase da internet? Legal, legal. Eu acho que, diferente do que aconteceu no momento da revolução da informação e das agências começarem a prestar serviços digitais, dentro daquele modelo antigo de agência, de remuneração, 20% de mídia e etc. E que, depois, mudou um pouco para as agências se tornarem quase como consultores, consultores de inovação de comunicação, áreas de inteligência para lidar com dados, com informação, com inovação, com tecnologia. Mudou um pouco a característica comercial ao longo do tempo. E isso, eu acho que não vai ter uma revolução, talvez, tão grande em razão disso já ter existido. Mas, eu acho que a principal oportunidade para as agências, eu acho que, nesse momento, é ter uma possibilidade de prestar um serviço para os seus clientes, trazendo aquilo que tem mais inovador, dentro do mesmo contexto de digitalização que já existe hoje. Então, a gente não está passando por um processo de redigitalização ou de mudança. A sociedade muda, com isso muda a comunicação, com isso muda o serviço de comunicação e, consequentemente, as agências estão dentro desse contexto. É muito mais evolutivo do que disruptivo, né? Exatamente, exatamente. Então, a ideia, eu vi até uma outra pessoa falando que é inevitável a evolução, mas que bom, né? Que a gente sempre tem isso. E, a cada vez, há passos mais rápidos, passos largos e rápidos ao mesmo tempo. Então, acho que para as agências é isso. Prestar um serviço bacana, diferente, focado no cliente, inovação. E quem fizer isso, dentro do contexto de competitividade entre as próprias agências, vai acabar se posicionando como uma agência inovadora, como uma empresa de inteligência em comunicação e marketing de maneira inovadora. Boa parte, ou quase todos os departamentos de marketing, eu costumo dizer que a principal função do executivo de marketing é antecipar a tendência. Então, esse é o primeiro ponto. O cara tem que estar sempre pensando em antecipar a tendência. Corre risco? Corre. Mas esse é o trabalho. Correr os riscos. Se antecipar a tendência assertivamente, é um golaço de bicicleta, né? Exatamente, exatamente. Mas o que eu acho que é o mais interessante é que essa questão da Web3, a gente já tem diversos exemplos da Web3 e de vários serviços da Web3, metaversos, ativos digitais, NFTs, DeFi, GameFi, e uma série de ferramentas que podem ser utilizadas pelas marcas e, consequentemente, pelas agências, que fazem com que os riscos sejam menores. Ainda, de fato, não é mainstream. Não é uma coisa que, assim, você... Está na boca de todo mundo. Exatamente. Mas já atinge determinados públicos com muito mais profundidade do que era, eventualmente, no início do processo da Revolução da Informação. Então, é naturalmente, é uma tendência que ela efetivamente vai se consolidar. Falando especificamente sobre metaversos, por exemplo, né? Às vezes, no início, muita gente falava sobre... E tentava comparar com o Second Life, que era lá do início dos anos 2000, que também, obviamente, conceitualmente, ele é um metaverso também, mas em um outro momento da Era da Informação. Ou seja, num outro momento que a gente tinha uma conectividade diferente... Sem dúvida. Não era um produto Web 3, era um produto Web 2. A gente não tinha ainda a Revolução do Mobile, ainda. Então, era um contexto... Não tinha a rede social ainda bem sedimentada. Sim. Então, era um contexto completamente distinto. Talvez um produto bacana, mas num momento que talvez não era... Um momento um pouco antecipado ao tempo, né? Exatamente. Agora não. Agora a minha percepção é que a gente está num momento correto. Porque a gente tem tecnologia, tem infraestrutura. Algumas coisas, obviamente, estão se desenvolvendo. Nessa questão de metaversos, por exemplo. Eu tive recentemente, agora em Paris, no Metaverse Summit. E uma das principais discussões, e tinha muito startup trabalhando por isso, era em questão de interoperabilidade entre os metaversos. Então, uma das startups, inclusive o nome dela era Travel ou alguma coisa, eu não me lembro agora. Que era justamente como você poderia se transportar e transportar os seus ativos digitais, seus NFTs, que você usa dentro de um determinado metaverso, para os outros. Perfeito. Então, isso, eventualmente, quando acontecer, de fato, vai ser uma revolução muito grande. E a outra grande discussão era, quais os melhores metaversos? Web2 ou Web3? Facebook quer puxar para ele, óbvio, evidente. Sim. Mas a gente tem uma série de outras oportunidades de metaversos descentralizados. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai, eu costumo usar um termo, mas vai azeitando com o tempo. Sim, perfeito. Ele vai azeitando com o tempo. Então, eu acho que para as agências, num primeiro momento, entender, obviamente, a estratégia de comunicação do cliente, entender tudo, desenvolver produtos específicos que possam ajudar dentro do processo de construção de marca ou geração de produtos extraoperacionais, por exemplo. Tem exemplos. A Adidas lança NFT, que depois, quem compra o NFT pode ter aquele casaco, a Gap fez a mesma coisa. A Nike comprou uma fábrica de tênis virtual, que é uma empresa, obviamente, de design de NFTs e que está vendendo tênis para se usar dentro dos metaversos. Então, assim, o caminho, as grandes marcas já estão caminhando para isso, obviamente, dentro de determinados segmentos, mas naturalmente, ao longo do tempo, isso vai se tornar um pouco do mainstream. Os metaversos, na minha visão, especialmente os descentralizados, eles são a evolução natural do relacionamento social-digital, das redes sociais, das redes digitais, o que for. Falam demais, né? Desculpa, mas... Imagina, cara! Perfeito, uma aula aqui. Você, como todo professor, sempre que tiver a oportunidade de falar, vai dar uma aula. Aí, pois é, para mim, controla, por favor. Eu queria só que você falasse para a galera como que elas se conectam a você. LinkedIn, rede social, onde você está ativo para caso as pessoas queiram consumir mais conteúdo sobre você, enfim, poder estar mais perto do teu trabalho. Legal. Bom, tanto no Twitter, eu estou lá, Fernando Antunes, arroba Fernando Antunes. Você está no Twitter? Eu estou, mas assim... Meu Deus! É. Você é um guerreiro. Eu sou... Não, mas assim, mas eu... É até uma vergonha falar isso, né? Eu tenho uma presença digital, eu não tenho uma comunicação efetiva no Twitter. Mas para contatos, quem quiser me encontrar, eu estou lá no Twitter, é mais fácil, Fernando Antunes. Também estou no LinkedIn também, Fernando Antunes, se vocês me encontram lá. E eu estou terminando de finalizar agora o meu site pessoal, que é fernandoantunes.com. Perfeito. Então, entrando no fernandoantunes.com, acho que agora ele está linkando direto com o LinkedIn, mas em breve eu vou estar colocando lá meus artigos. Eu escrevo os artigos aqui para o Digitalks também e para outros veículos. Então, vou estar colocando lá meus artigos e alguns outros serviços que a gente vai estar lançando aí ao longo desse final de ano e início de 2023. Fernando, obrigado por você ter topado esse papo de verdade aqui. Para a gente é um prazer poder trazer as pessoas que estão no palco para um papo mais intimista. Então, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço bastante. Eu que agradeço. Valeu, até mais.